Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pois é, mais uma oportunidade Quanta oportunidade nesse início de ano pra você se tornar funcionário público Olha só esse concurso da Prefeitura Municipal de Almirante Itamandaré no Paraná Diversas vagas, diversos cargos Nível fundamental, médio, técnico, superior Muitas oportunidades Como diz o outro, tem pra todo mundo Gente, oportunidade A oportunidade tá batendo de novo na sua porta Você vai abrir essa porta? Mas tem que ter engajamento Tem que ter dedicação Como é que tá aí os estudos? O pessoal em casa tá colaborando? Tá fazendo aquele silêncio pra você estudar? Vamos lá, porque você precisa acertar uma vez só na vida Você precisa de um período de tempo de estudos Até alcançar o seu objetivo Uma vez só que você tem que acertar na vida Concurso público é pra sempre Vamos lá, mas tem que ter dedicação, foco, empenho Tem que percorrer a milha extra Tem que fazer o algo a mais Porque se você fizer o que todo mundo faz Você vai obter os resultados que todo mundo obtém Ou seja, você vai ficar na média Não Você tem que ser mais Você veio ao mundo com uma missão nobre Vamos lá, servir a população É, isso aí Mais importante que a vontade de vencer É a coragem de começar Portanto, comece Se dedique Tem engajamento Foco Um monte de cronograma de estudos E estude Abaixe a cabeça Só se for pra estudar Vamos lá, pessoal Tem que ter dedicação Porque se você não criar o seu futuro Outra pessoa vai criar o seu futuro pra você Talvez de uma forma que você não goste Então é melhor você criar o seu futuro Nunca deixe ninguém dizer que você não é capaz de conquistar os seus sonhos Vá, luta e mostre É, estude em silêncio Deixe o seu sucesso A sua vitória fazer barulho Tá bom? É isso daí Mas não pare Não pare Até conquistar seus sonhos Isso Não pare Até se orgulhar de você Tá bom? Isso daí Vamos então Para os detalhes do edital Uma síntese do edital São muitos cargos Muitas vagas Confira aí comigo Pessoal Peço Por favor Se inscreva no canal Vamos lá Detalhes do edital Vamos lá então, pessoal Conferir um extrato Um resumo Dos editais Do concurso público Da Prefeitura Municipal de Almirante Itamandaré No Paraná São quatro editais São muitos cargos Muitas vagas Como já diria o outro, né? Tem pra todo mundo Excelentes oportunidades Níveis fundamental Médio Técnico Superior Vamos lá então Editais Dois, três, quatro e cinco De dois mil e vinte e dois Organizadora É o núcleo de concursos Da Universidade Federal do Paraná Os cargos e as vagas Olha aí Nível fundamental Tem pra agente de operações Agente de alimentação Agente de segurança E proteção patrimonial Motorista CNHD Operador de máquinas pesadas Monitor de transporte escolar Vai conferindo comigo aí no quadro, pessoal É muito caro É muita vaga Olha aí Nível médio Tem pra agente administrativo Agente de fiscalização Atendente infantil Atendente de farmácia Olha agora o edital três Olha os cargos Nível médio técnico agora Olha lá Técnico administrativo São seis vagas pra técnico administrativo Técnico em enfermagem Técnico em saúde bucal Técnico em tecnologia da informação Técnico fiscal em saneamento Olha nível superior Olha a quantidade de cargos Olha lá, gente Tem pra assistente social Auditor fiscal em nutrição Bibliotecário Contador Enfermeiro São nove oportunidades Engenheiro do trabalho Farmacêutico Fisioterapeuta Fonoaudiólogo Gestor da informação Gestor de tecnologia da informação Médico clínico geral 20 horas Médico clínico geral 40 horas Médico especialista ESF Médico angiologista 20 horas Médico cardiologista 20 horas Médico dermatologista 20 horas Médico gastroenterologista 20 horas Médico geriatra 20 horas Médico reumatologista 20 horas Médico urologista 20 horas Médico angiologista 40 horas Médico cardiologista 40h, médico dermatologista 40h, médico gastroenterologista 40h, médico geriatra 40h, médico reumatologista 40h, médico urologista 40h, médico veterinário, pedagogo, psicólogo, odontólogo 20h, odontólogo 40h, técnico em desportos, terapeuta ocupacional, acabou? Ainda não, edital 4 de 2022, olha lá, ainda tem para o cargo de advogado, esse vai trabalhar na prefeitura mesmo, o cargo também de advogado, vai trabalhar no Instituto de Previdência do município de Almirante Itamandaré, acabou? Ainda não, edital 5, mais cargos de nível superior, professor de educação básica, educação infantil, São 50 vagas, mais 3 para portadores com deficiência, professor de educação básica, anos iniciais, são 50 vagas, mais 3 para portador com deficiência, muitos cargos, muitas vagas, excelente oportunidade pessoal, Regime de trabalho, estatutário, é concursado, é servidor público municipal, inscrições de 14 de março a 12 de abril, exclusivamente pela internet, no endereço da UFPR, tá? Do núcleo de concursos, taxa de inscrição, nível fundamental 80, nível médio 90, médio técnico 100, nível superior 150 reais, data da prova, 26 de junho de 2022, Gente, leia o edital por completo, os editais, né? Lá tem todas as informações do concurso, tá bom? E aí pessoal, o que acharam? Excelente oportunidade, níveis fundamental, médio, técnico, superior, muitas oportunidades na prefeitura de Almirante Itamandaré, no Paraná. Vai fazer esse concurso? Vamos lá, tem que ter dedicação, foco, empenho, engajamento, tá bom? Bom, pessoal, na descrição do vídeo, tem um link para aquisição de apostilas de concurso, fique à vontade para adquiri-las. Apostila foi o que me ajudou a ser aprovado em diversos concursos, né? Eu lembro que eu comprava apostila na banca de revistas, por que eu falo? Porque a apostila, ela já concentra todo o conteúdo do edital, não precisa ficar procurando material, já está tudo ali, é estudar, ler, reler, fazer os exercícios propostos. E levando em conta que o período de inscrição e o dia de realização da prova é um período curto, um, dois, três meses, né? Então você já tem tudo ali na apostila, é estudar, estudar, estudar. O amanhecer só vem depois da noite toda ter passado, não tem fórmula mágica, tem que se dedicar, tem que se empenhar, tem que se engajar, montar aquele cronograma de estudos, percorrer a milha extra, fazer o algo a mais, se dedicar, pessoal. É por um período de tempo, porque depois que você passar, for aprovado, for nomeado, for empossado, for apresentado para a repartição pública e começar os seus trabalhos, é para a vida toda. É, não precisa mais se preocupar. Mas durante um certo período você tem que se dedicar muito, tem que se dedicar muito. Sucesso é o acúmulo de pequenos esforços repetidos dia a dia, tá bom? Eu sou o D. Ribeiro, aprovado em mais de oito concursos públicos, com três nomeações e duas posses. Mas sou só um concurseiro como você, tá bom? Sou só seu amigo, fique sempre à vontade. É isso daí, pessoal. Sucesso a você, tudo de bom para você na sua vida e nos vemos no próximo vídeo.